Eu sou uma prefeita que dialogo e todo mundo tem que ter maturidade. É natural de uma democracia, Eliezer, que haja oposição, que haja divergência. Agora todos nós precisamos, tem que ter essa maturidade, se convergir em benefício da população. Então eu não tenho problema nenhum de dialogar e de cobrar, de bater na porta do deputado Rafael, do governador Brandão. O senador Everton continua senador e de todos aqueles que tiveram voto aqui. Não cabe mais esse tipo de política de estar querendo o quanto pior ou melhor uma cidade. Quem ama a cidade de Timó tem que torcer para que as coisas deem certo. Então eu acho que a gente é uma nova fase, é um novo ciclo. E aqui é a representação da vontade do povo. Então assim, é natural que se tenha oposição, que se tenha divergência, mas precisamos, o momento e as pessoas cobram maturidade. E eu tenho a sorte de conhecer, de ter essa maturidade e não tenho problema nenhum de cobrar o governador, até porque ele já tem demonstrado que vai fazer uma gestão municipalista. E se não fizer, a gente cobra também como cidadã, não apenas como prefeita, mas como cidadã. Doutora, vai fazer a reforma no governo? É natural que em qualquer gestão, em qualquer momento a gente possa fazer mudanças, mas com muita tranquilidade, no momento certo. A saúde, por exemplo? Então a saúde, ela está acontecendo de forma assim, claro que em todo o Brasil nós temos problemas, mas em referente a recursos, não há problema de gestão. O secretário Márcio é vereador, está secretário, está fazendo uma grande gestão. Então, no momento oportuno, qualquer mudança que a gestão fizer, nós vamos fazer com transparência e mostrando para a população. A infraestrutura, vamos ver? É isso que eu estou lhe falando. A gente está com foco, olhando para a cidade, no momento que nós estivermos, sentirmos a necessidade de fazer qualquer mudança, em qualquer secretariado ou direção, nós iremos fazer com muita tranquilidade. Eu fui eleita pelo voto popular, o povo me escolheu daqui a dois anos, eles gostam, eles continuam. Um secretário, qualquer gestão, ele tem que ter, qualquer secretário ou quem compõe o governo, ele tem que ter essa maturidade para saber que está ali. No momento que a gestão precisar, vai mudar ali, mas que vai estar compondo conosco. Professora, para encerrar o Zé Pereira de Timão, nós vamos entrar em fevereiro, já já nós estamos em fevereiro, que é aquela festa popular, que é o carnaval. E o Zé Pereira de Timão, é possível acontecer? Como é que a senhora está conversando com a sua equipe em relação ao Zé Pereira? É, a nossa intenção, a intenção da gestão municipal é que haja o Zé Pereira, né? É claro que a gente passou aí dois anos sem o Zé Pereira por conta de uma pandemia. Vamos torcer muito para que não haja nenhum contratempo, nenhum problema de pandemia a mais, que os números continuem da mesma forma e a nossa intenção é que nós façamos o Zé Pereira. Tá bom, professora. Desejar aí para a senhora o Feliz Anovo, que Deus lhe dê muita visão, força, porque é um ano de muito trabalho. Com certeza, aproveito também para desejar para você e todos que lhe assistem, também um Feliz Ano Novo, com muita saúde, com muita paz e bênçãos. Obrigado.